Opa! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer o sisteminha de slash commands que muita gente tem pedido e que querendo ou não é o que tá na febre agora, né? Eu não sei se a maioria de vocês viram. A partir de ano que vem, bots certificados não vão funcionar sem a intente de mensagem, né? Que só vai funcionar pelos slash commands. Ou seja, se você não tem slash commands no seu bot e ele tem mais de 100 servidores ou até ano que vem vai ter mais de 100 servidores e você não receber a sentente você não vai conseguir usar seu bot mais somente com slash commands. Então, sem mais enrolações, vamos lá. Bom, aqui no painel do VS Code, a gente vai entrar na pasta Source Client Listening e vamos criar um evento chamado Interaction Create. Aqui eu vou pegar a base do Guild Delete, vou voltar aqui dentro, vou apagar isso aqui. Vou descer aqui no lugar de Guild Interaction e vou apagar isso aqui em cima. Bom, aqui dentro a gente vai começar. Vamos primeiro começar fazendo o IF para verificar se é um comando, né? Se não for, ele já para por aqui. A White Interaction. Aqui eu vou usar as Docks. Entrando nas Docks aqui, a gente pode ver tudo que tem aqui. Isso aqui que a gente precisa. Differ Riple. Differ Riple, coloca aqui. Pronto. Agora a gente vai fazer duas verificações aqui. Bom, essa primeira verificação aqui, a gente verifica se o comando foi usado dentro de uma Guild e se foi usado ou se foi usado em um canal de texto. Caso não seja, ele retorne isso aqui por causa que não é possível usar slash commands na DM de membro por enquanto. Agora a gente vai fazer outra verificação. Bom, essa segunda verificação aqui seria o que? Agora, para você usar o sistema de slash commands dentro do seu servidor, você precisa de um link de convite especial aqui no painel de DevOps do Discord. O Altitude To. Aqui, ó. Tá vendo? É esse aqui. Application commands. Então você pode marcar esse. Marca esse aqui também o bot. Application commands. Copia. Coloca aqui em cima. Dá um Enter. Aí você volta aqui no bot. E seleciona as permissões que você quer. Colocou o administrador? Ele já vai tudo automaticamente. E coloca aqui o 8 no lugar desse 0. Enter. E pronto. Aqui você seleciona o servidor para colocar o seu bot. Eu vou readicionar o bot aqui, mas eu não precisava. Só para mostrar a vocês como é que vai ser. Bom, vindo aqui no painel de adicionar o bot. Já tá aqui. Já tá aqui, ó. Criar comandos, barrinha em um servidor. Selecionando o servidor. Continuar. E aqui dá o permissão que a gente colocou. Que é o 8 do administrador. Aperta em autorizar. E o bot. É. Preciso fazer isso aqui. Pronto. O bot já tá aqui dentro de novo. Vou acertar o cálculo aqui, tá? Vamos voltar para o painel do jscode. E vamos terminar de fazer o código. Essa verificaçãozinha aqui é o seguinte. Ele vai pegar o prefixo do bot no servidor. Que foi usado no slashcommand. Se ele não conseguir pegar, ele pega o prefixo padrão da .env. Pra eu não abrir, senão eu vou ter que borrar. E como sempre, eu sempre esqueço de borrar. Né? Toda vez. Aqui a gente, Interaction. Autor. Igual Interaction. User. Interaction. Content. Bom. Aqui a gente tá pegando o que vai vim. No. Como se... Deixa eu dar um exemplo aqui ó. Deixa eu entrar aqui. Aqui no meu bot. Play. E eu preciso colocar o nome da música aqui. Então, ele vai pegar tudo isso aqui. E vai mandar. Pra cá. Entendendo? O que foi. Ele passou aqui. Ele vai mandar pra cá. Pra poder executar o comando lá. Que a gente vai dar um emit dentro do evento message. Entendendo? Bom. Esse aqui. Esse primeiro passo aqui. É pra ele responder, né? Pra ficar desse jeito aqui ó. Fica bonitinho. Se não. Sem isso aqui. Ele só ficava no mensagem aqui no chat. Então, deixando ali. Fica mais bonitinho. Bom. E aqui. É pra ele editar a mensagem. No caso. Quando ele mandar mensagem. E aqui. Eu errei o negócio ó. Aqui é. Aqui é. Aqui também é. Aqui. Então, você substitui aí. Se não. Não vai funcionar. E agora. A gente simplesmente. Dá um guio. Notices Client. Emite. No evento. Message. Create. Com o objeto. Interaction. Aí pronto. Aí você me pergunta. Está pronto? Eu te respondo. Não. Não. Está pronto. Agora nós vamos vir. Nesse site aqui. Que eu vou deixar na descrição. Do vídeo. Você vai ter que entrar aqui. No seu. No painel. Onde que a gente já estava. Não precisava nem de fechar. Você deixou aberto aí. Já vai adiantar. Você vai precisar copiar o ID. Da aplicação. Que está aqui. No general information. Está aqui também. E também está aqui. Ah não. Na verdade aqui não tem. Aqui e aqui. Os dois tem. Vamos vir aqui. No alt to. Copia o ID do bot. Colocou aqui em cima. Copia o client secret aqui. E coloca aqui. Depois disso. Depois disso. Você coloca aqui. Submit. Pronto. Agora a gente está nessa tela aqui. Já logou aqui. Com o bot tutorial. O que que a gente vai fazer agora. Vamos criar. Um novo comando. O nome do comando. Vai ser. Bot info. Comando para ver. As. Os comandos. Do bot. E vamos apertar em create. Depois que estava demorando tanto. Eu fui olhar. Já está aqui. Se eu escrever a barrinha. Que já aparece. Com o bot aqui. Aí se eu apertar aqui. Tá. Comando para ver. Os comandos do bot. Que é a descrição. Que a gente deixou. Aqui ó. Comando para ver. Os comandos do bot. Eu dar um enter. Você está pensando. E pronto. Slash comandos funcionando. Agora. Tem um porém. Exemplo. Vamos criar um comando de toque. O play. Toque. Música. Do seu servidor. Create. Como o comando de play. A gente precisa de um nome. Ou de um link. De uma música. A gente precisa colocar. Aqui embaixo ó. Subcommand group. Não. Comand parameters. Os parâmetros do comando. Vamos criar um novo parâmetro. String. Option name. E vamos selecionar essa permissão aqui ó. Required option. String. Option name. Que é o nome da música. E a descrição dessa opção. Vai ser o nome. Barra link da música. Barra playlist. Create. Vamos ver. Que talvez demore um pouco. Vamos. Demora. De vez em quando. Pode demorar até 3 horas. Para atualizar. Nunca aconteceu comigo. De demorar esse tempo todo. Mas geralmente. Demora um pouquinho. Bom rapaziada. Depois de. Esperar muito. Tempo. Mesmo. Eu esperei muito tempo. Para ver se atualizava os comandos. E não atualizava. Aí. O que que eu fiz. Eu tirei o bot da guild. E coloquei de novo. Aí atualizou. Mas aí. Quando eu fui. Mostrar. Como é que. Estava funcionando. Não. Estava funcionando. Então. Né. Como é que eu mostrava. O negócio. Estava funcionando. E bom. O resultado. Que eu cheguei. Foi esse aqui ó. Essa parte. Do internet. Um ponto contente. Que não estava funcionando. Porque o jeito. Que eu estava usando aqui. Era da versão. De betas. Versão. Versão beta. Do discord. De v13. Enquanto ainda. Estava em desenvolvimento. Então. Eles mudaram. E a melhor forma. Que eu achei. De usar. É desse jeito. Aqui ó. Eu vou estar deixando. Uma comparação. De antes e depois. Aí na tela. Para mostrar a vocês. Como é que estava. E como é que ficou. Mas. É coisinha boba. Eu só adicionei. Aquele host de options. Troquei o size. Por land. E já foi. Aí. Já está funcionando. Aqui ó. Vou reiniciar o bot. Estava testando aqui. O que que eu retornava. Então. Para né. Fazer funcionar. Aí. Play. Que é o nome da música. Eu até fui lá. E troquei. Para ver. Se era problema. No comando. Não era. Mas. Agora. Já está funcionando. Está pensando. Começando a tocar. Tá vendo. Aí. Já começa a tocar. Então. O videozinho. Foi. Curto dessa vez. Eu vou tentar trazer. Os vídeos mais dinâmicos. E mais rápidos. Dinâmico. Eu acho que é rápido. Direto. Não vou ficar enrolando. Porque. Ninguém. Vê 50 minutos de vídeo. Nem eu. Teria paciência. De ver 50 minutos de vídeo. Então. Eu vou tentar ser mais direto. Assim. No assunto. Poff. Tá sabe. Poff. Entendeu. Direto ao assunto. Fazer. Tentar editar o vídeo melhorzinho. Que é. Como é menos tempo. Eu consigo fazer aquela ediçãozinha. Que eu estou aprendendo aí. Que é. Dando zoom na parte do vídeo. É. Fazendo um efeitozinho. Assim. Tipo. Surfando. Assim. Uma foto. É muita coisinha. Assim. Que deixa o vídeo mais interessante. E como o vídeo vai ser menor. Eu vou tentar fazer mais isso pro canal. E é isso. Obrigado por ter me assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.